Olá, estamos aqui hoje para falar de um novo produto da linha de ferramentas elétricas Bosch a lixadeira oscilante GSS 140 uma lixadeira de palma para trabalhos de lixamento em geral, especialmente para acabamento em massa corrida, em massa plástica, em madeira e tantos outros materiais características técnicas dessa ferramenta 220 watts de potência, alta potência para todo tipo de trabalho de lixamento temos aqui uma carcaça emborrachada que além de dar o conforto para o operador, ainda sugere um agarre melhor e um controle melhor da ferramenta durante o trabalho interruptor, liga, desliga, encapsulado e protegido contra pó protegendo toda a parte elétrica de pós que eventualmente podem entrar na ferramenta os rolamentos internos também são blindados com essa característica para evitar que o pó gerado durante o trabalho danifique o sistema mecânico a base de 114 por 140 bastante otimizada para trabalhos mais próximos aos cantos o sistema de fixação da lixa através dos dois clipes uma à direita e outro à esquerda onde faz a fixação das lixas na base aqui vocês podem ver o movimento dele onde você faz a fixação tanto na parte da frente como na parte de trás muito fácil a fixação das lixas e isso com um forte sistema de fixação evitando que a lixa se solte durante o trabalho durante os serviços de lixamento pelo seu formato ergonômico e compacto você tanto pode fazer trabalhos apoiado no material, na superfície como fazer trabalhos também acima da cabeça onde evita cansaço prematuro do operador como eu disse estamos falando da lixadeira de palma e de palma por que? com uma mão eu consigo trabalhar com ela a GSS 140 ela vem numa caixa de papelão e acompanha três folhas de lixa do tamanho de 140 para 114 com a graduação 80 falamos da GSS 140 que tem mais uma característica bastante importante o seu preço um preço altamente acessível para todo profissional que trabalha nesse segmento de lixa ou de lixamento não se esqueça GSS 140 a lixadeira de palma da Bosch Bosch, você com tudo